Concordo com o Partido de Fretilinha, garanto 100%. O Partido de Fretilinha é o Partido de Fretilinha. A gente tem que cumprir as regras, cumprir lei. A gente tem que cumprir a regras, cumprir lei. A gente tem que cumprir a regras, cumprir lei. A gente tem que cumprir a regras, cumprir lei.